Olá, seja bem-vindo a mais uma receita dos filhos do chefe. E hoje você vai aprender a fazer uma ave assada no forno por inteiro. Gente, algo sensacional. Então você pode escolher a sua ave e colocar todos os ingredientes aqui dentro. Então, na sua tela vai estar cada ingrediente com a quantidade, com a medida dele. E aí a gente vai bater, vai virar uma massa, um tempero que nós vamos temperar toda a ave. Olha só que ave linda que eu estou aqui, pequena. Então você pode utilizar qualquer ave. Se for uma ave grande, você duplica aqui a quantidade de ingredientes. E aí a gente vai deixar ela em marinada de duas a quatro horas. Depois a gente vai tirar, colocar no papel alumínio, deixar 20 minutinhos assando em 220 graus. É pesado aí. E aí depois a gente vai tirar o papel alumínio e deixar por uma hora, 40 minutos a uma hora. Depende do seu forno, tá? Fica ligado no seu forno. E a gente vai tirar essa ave e aí você vai ver o restante. E até depois a gente tem uma hora. Primeiramente, uma xícara de café ou azeite. Então vai ser o suco de um limão. Um bolo picado, uma cenoura picada, alho na alcinha, a pimenta do reino a gosto, páprica picante, duas colheres de café de sal. E nós vamos pulsar um pouquinho, tá? Nós vamos pulsar aqui um pouquinho. Uma xícara de água. Coloquei aqui. Eu vou colocar tudo aqui em cima. Vou furar um pouquinho o frango, tá? Aqui, ó. Passar nele todo. Vou virar aqui, ó. No peito dele, ó. Fura o peito dele. Tá vendo? Fura o peito dele. Pega aqui, ó. Tudo isso e passa. Feito. Ó. Vou pegar aqui, ó. Coloca dentro. Você passa no frango tudo. Prontinho. Você viu todo o processo aí. Muito fácil, rápido. E nós vamos deixar marinado. Ah, eu não tenho uma vasilha grande de montão, ó. Coloca dentro de uma embalagem, né? Um saquinho plástico. Amarra bem e leva para a geladeira, tá bom? De duas a quatro horas. Eu vou deixar quatro horas. Depois você vai ver o processo de lação, tá bom? Ficar aqui um pouquinho mais de sal no peito desse frango, tá? Isso. Mais um pouquinho de pimenta do reino, tá bom? Nós vamos fechar. Ficar aqui um pouquinho de pimenta do reino. Uau! Você viu, gente? É claro que tem todo um processo. É demorado mesmo. Aquelas receitas fáceis. Mas se você respeitar o timing, ele vai ficar maravilhoso desse jeito. Bem assadinho, tá? Eu virei o frango também. Eu coloquei o papel alumínio, né? Na ponta da asa e na ponta, assim, da coxa do frango. Pra quê? Pra que ele não quente. Fique tostado pelo tempo que vai ficar no forro. Ó. Eu passei no peito do frango aqui o ovo, a gema do ovo, pra poder também ajudar a ficar dourado. E agora eu retirei e coloquei uma farofa maravilhosa. Essa farofa, gente, está num vídeo anterior que você pode acessar aqui o card e clicar nele. Ou você ir lá em vídeos, né? Às vezes você vai na primeira página do nosso canal e lá em vídeos tem vários vídeos de receita. E é isso. Hoje nos Filhos do Chef você aprendeu a fazer um frango. Na verdade, uma ave, né? Uma ave inteira no forno. Então você pode escolher qualquer tipo de ave que vai dar certinho e vai ser sensacional pra uma sugestão de Natal. E é claro, num domingão de casa. Tá? Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.